Somos uma geração que cresceu com a pressão de ter que dar certo na vida. Seja por influência dos nossos pais, que trabalharam duro para nos dar o que eles não tiveram, ou por causa das vidas perfeitas que vemos todos os dias nas redes sociais. Você é obrigado a dar certo. Você tem que tirar notas incríveis na escola, ter um resultado impecável no Enem, ter que passar e ser aprovado de primeira e não pode se arrepender caso não goste da faculdade que escolheu. Que engraçado, até hoje você não deu certo. Eu estou cansado de ver pessoas desistirem de seus sonhos porque têm medo de falhar. Cansado de ver pessoas que acham que não vale a pena nem tentar porque já tem tanta gente boa que ainda é a mesma vaga que eu na faculdade. Pessoas que não se acham especiais e por isso pensam que não vão ter resultados. Dane-se que é especial. O mundo é feito de pessoas comuns, pessoas que passam por dificuldades, que têm problemas na família, pessoas que reconhecem o esforço dos pais para garantir que seus filhos consigam estudar. Ou, por outro lado, pessoas que não têm sequer o apoio dos pais e têm que fazer tudo sozinhas. Pessoas que são fiéis aos seus valores. Você não tem que dar certo. O mundo não vai cansar de te deixar desanimado, frustrado por não tirar as melhores notas, por ter dificuldade de aprender alguma coisa, por ter dificuldade de se concentrar em alguma coisa. Você já é incrível, mesmo que os outros não percebam. Por isso, não tenha medo de errar, de começar de novo, de pedir ajuda. A jornada não é sobre fazer as coisas certas, mas sim sobre aprender como estar menos errado. E para isso, você tem que estar disposto a falhar, se quer construir algo. E quanto menos você esperar, você estará vivendo seu extraordinário. Coisa linda, galera! Boa noite! Sejam muito, muito, muito bem-vindos ao nosso aulão de redação. O segredo das minhas cinco alunas, J-1000. Eu estou muito, muito empolgado de estar aqui com vocês. Olha, sete da noite de uma quarta-feira pré-carnaval Se você está aqui comigo nessa live, saiba que você já é padrão nota mil. E eu queria começar essa aula agora subindo uma hashtag. Eu queria que todo mundo que está aqui ao vivo comigo suba essa hashtag agora. Hashtag padrão nota mil. Você entende o poder disso? Você entende que se você está aqui comigo agora, vendo uma aula de redação à noite, um aulão que vai ser brutal, que vai explodir tua mente, você é padrão nota mil. Então, sobe essa hashtag. Vamos subir esse movimento agora. Coisa linda! Deixa eu ver. A Bruna está aqui comigo. A Júlia, a Rita, a Gabriel, a Eloísa, a Marins. Muito bom, galera! Estou muito, muito empolgado, muito empolgado. Vai me dizendo aí se é o teu primeiro Enem, se é o teu segundo Enem, se você nunca fez Enem. Faz o seguinte, se você já fez o Enem, bota um. Bota o número aí. Fiz Enem nenhuma vez, bota zero. Fiz Enem uma vez, bota um. Fiz Enem duas vezes, bota dois. E por aí, sucessivamente, entendeu? Sobe a hashtag e bota a quantidade de Enems que você já fez, tá? Padrão nota mil. Isso aí, Vivi, Thalita, Jocilane. Estou aqui ao vivo com vocês. Cara, que saudade que eu estava. Ó, nessa aula de hoje, eu estou preparado para explodir a tua mente com muito conteúdo que você provavelmente não conhece, tá? Tem gente aqui que está começando a estudar agora e vai começar a estudar do jeito certo. Profinho, o que você vai me ensinar no aulão de hoje? Preste atenção no que você vai aprender hoje nesse aulão lindão. Você vai ver qual que é a diferença prática de uma pessoa que tira 900 ou mais para uma pessoa que é padrão nota mil. Entenda uma coisa agora que eu vou falar para vocês. Eu quero que vocês anotem isso no seu papel, na sua caneta, que eu tenho certeza que você já tem. Anota aí. Tirar 900 na redação e tirar 1.000 é o mesmo esforço. O esforço que você teve para subir 900 pontos, cara, tu já subiu 900... Imagina, uma montanha. Já subi, ó. Já subi 900 degraus da montanha. Nem sei se é montanha ou tem degrau. Já subi 900 degraus. Faltam só 100 degraus. O esforço é o mínimo. Ou seja, se você tira 880, 900, você já é total capaz de tirar 1.000 na sua redação ajustando algumas coisas. Não se contenta com os 900. 900 é uma nota muito boa, uma nota incrível. Tem centenas de alunos que tiram 900. Só que a gente não se contenta com os 900. A gente busca o 1.000 porque é o mesmo trabalho. E a gente é padrão nota 1.000. Combinado ou não? Muito lindo. Nessa aula, além disso, você vai ver o seguinte. O que cada corretor espera de você em cada uma das cinco competências e que o Inep muitas vezes não revela. Eu estou preparado hoje para revelar para vocês algumas coisas que eu só conto para os meus alunos da Masterclass Enem e para os meus alunos do presencial. Tem Master aluno aí? Quem é Master aluno, comenta. Sou Master aluno. Quero ver se tem Master aluno aí. Vou revelar para vocês um monte de coisas que o Inep não revela. Vou te mostrar que hoje a gente vai colaborar para o aumento de notas 1.000 no Brasil que está muito pouquinho. Pouquíssimas pessoas estão tirando 1.000. Você vai aprender técnicas sofisticadas para deixar a sua redação mais bonita. Olha só para mim aqui agora. O teu pai e tua mãe, o teu professor ou tua professora vão chegar para você e vão perguntar assim Caramba! Foi você mesmo que escreveu essa redação aqui? Mentira! E você vai dizer Foi sim. Porque eu sou padrão nota 1.000. Você vai surpreender todo mundo. No aulão de hoje, tu vai compreender a diferença de uma pessoa que vai mal para uma pessoa que vai super bem na competência 3. A competência 3 é simplesmente a mais difícil de todas. E é o que o último Enem pegou muito, muito pesado. A gente vai dizer que a competência 3 é a mãe das competências. Por quê? Porque a argumentação é que ela valia. E tudo é argumentação na nossa redação. Todo mundo aí tem papel e tem caneta? Então escreve aí no teu papel aulão de redação do profinho, o cabeçário. E embaixo eu vou botar assim, entre aspas, que é a minha frase, tá? Minha frase. A competência 3 é a mãe das competências. Fecha aspas, para o fim da redação. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas coisas passam pela competência 3. E é por isso que eu vou deixar essa competência por último. Por quê? Eu vou te explicar daqui a pouquinho, tá? Ó, no aulão de hoje a gente vai fazer exercício. Isso aqui é uma aula raiz. Se você vem para esse aulão, você está procurando uma aula raiz. Não é certo ou não? Então aqui a gente vai fazer exercício. O que é uma aula raiz? O professor pergunta, tu responde. Então responda no chat mesmo, tá? Não é para responder para eu... Ah, profinho está carente. Não estou carente, não. Eu quero que você responda para ver se você está entendendo ou não. Porque se você não estiver entendendo, eu vou explicar de novo, vou explicar mais devagar, porque eu estou muito animado. Estou falando muito rápido. No aulão de hoje, você vai ver técnicas inéditas que eu explico para os meus master alunos. Olha, tem master aluno aí. Muito bom. Maria Luíza perguntou no chat, é para anotar o quê? Vou repetir. Competência 3 é a mãe das competências. Você vai aprender por que isso hoje. O que significa ser a mãe das competências? Anota isso. Ah, uma coisa muito importante no aulão de hoje. Você vai conhecer o que são as regras de validação das competências. Sabia que existem algumas regras que se o corretor não observar claramente, ele está proibido de dar mil. Chamadas regras de validação. Todas as competências têm uma regra de validação. Às vezes, o seu texto está perfeitão, está bonito, está lindo, mas se ele não cumprir a regra de validação de cada competência, ele não chega a mil pontos. Vai ficar 960. Beleza? Essa aula, então, ela vai passar pelas 5 competências, mas só para deixar claro para você, 5 partes o nosso aulão. Combinado? A gente vai começar pela 1, depois da 2, depois da 3, depois da 5, e depois da... Perdão, vou repetir que eu errei. Competência 1, 2, 4, 5. E por último vai ser a 3. Por que eu não estou seguindo a ordem? Porque eu preciso falar com você da 5. Você precisa ficar ligado no detalhe da 5, para que aí depois a competência 3 faça sentido. Se você sair desse aulão com a competência 3 fresca na sua mente, você vai conseguir ter um caminho muito mais fácil de redação. muita gente fica batendo cabeça na redação porque não sabe quais são os critérios certos. Então, você já está começando o ano certinho. Você reparou que esse aulão está fechado? Você reparou que o link desse aulão está não listado? Ou seja, não é todo mundo que está nesse aulão. Quem está nesse aulão é quem está interessado, quem fez a inscrição, quem se matriculou para assistir esse aulão de hoje, os meus master alunos. Esse aulão está fechado para vocês. Então, se você sair da live no meio, provavelmente vai perder um conteúdo que vai fazer diferença no teu ano e vai ser brutal. Vamos começar, então? Vamos começar. E se você não deixou o like nesse vídeo ainda, você tem bastante tempo para deixar o like no vídeo. Começando pela competência 3. Galera, olha aí, anotem. Nicole Bernardo falou perfeito. Anotem. A competência 3 é a mãe das competências. Vamos começar agora pela competência 1. Preste atenção em uma coisa. Muita gente já sabe que a competência 1 é aquela que avalia a sua gramática. Gramática. Só que pouca gente sabe que não adianta só você não cometer desvios. Você tem que fazer outra coisa além de não cometer desvios. Você tem que mostrar a complexidade da estrutura das frases. Vou explicar isso aqui agora. Imagina só que você fez uma redação perfeita. Fez uma redação sem erro de gramática nenhum. Qual é a nota que você merece? A nota máxima? Não. Se a tua redação estiver perfeita, estiver sem erro, ainda assim você não merece a nota máxima da competência 1. Que doideira! E pouca gente sabe disso. Sabe por quê? Porque quando você faz uma redação sem erro, você está cumprindo apenas o primeiro critério da competência 1. Mas está faltando outro, lindo. Está faltando o critério da complexidade da estrutura das frases. Quando eu fiz o Enem como treineiro para mostrar para os meus alunos as regras e tal, eu fiz o Enem pela primeira vez em 2015 como treineiro, professor treineiro. Tirei uma nota péssima e errei todas as competências incluindo a primeira. Só que não tinha erro nenhum na minha redação de gramática. Não tinha erro nenhum. E mesmo assim a minha nota competência 1 não foi nota máxima. E aí eu comecei a pensar, cara, que injusto. Aí um ano depois eu percebi que na verdade não. Na verdade, eu tinha seguido apenas o primeiro critério. Eu não tinha demonstrado complexidade da estrutura das frases. E aí, nesse ano que eu comecei a estudar várias outras técnicas, eu já era professor, eu comecei a ver o que que faço para a minha frase ficar mais sofisticada, mais complexa no bom sentido. Vou te mostrar nesse aulão agora. Vamos começar mostrando o primeiro caso. Existem desvios gramaticais que são muito comuns. Entenda uma coisa aqui agora. Eu estou aqui com uma gramática na minha mão. Gramática do meu amigo Fernando Festano. Essa gramática tem mil páginas. Você é capaz de estudar mil páginas de uma gramática em um ano? Não é capaz. Porque são centenas de assuntos na gramática. Então, se você está achando que você vai dominar a gramática em um ano, ainda mais com outras matérias para estudar, você está romantizando a sua preparação. Não romantiza. O que você tem que fazer, então? Tem que focar naquilo que a galera mais erra. E eu vou te falar, porque eu já sou professor de redação há 10 anos, e eu sei o que a galera mais erra. Sabe o que a galera mais erra? Crase. É um tópico que a galera erra. São dois, na verdade, os mais comuns, mas um é o que a galera mais erra, crase. E agora, eu quero a sua total atenção. Esquece TikTok, esquece Instagram, esquece WhatsApp. Se desliga do mundo para você prestar atenção nos macetes de crase que eu vou ensinar para você. E eu tenho certeza que no final desse aulão, você vai sair já sabendo usar crase e nunca mais vai errar. Eu desafio você agora a prestar atenção e a entender o macete. Preste atenção e vai ter exercício, tá? Quando você estiver diante de um caso e você estiver com dúvida se tem crase ou não, você vai fazer duas coisas. Presta atenção, olha só. Você vai encontrar a palavra pidona. Eita, não sei nada. O que é a palavra pidona, profinho, relaxa que eu vou te explicar. Depois que você encontrar a palavra pidona, você vai fazer o teste da vovó. Como assim? Vou te explicar. Imagina só que você esteja diante dessa frase aqui que é totalmente possível de entrar na tua redação. O povo é submisso à Constituição Federal. E aí você não sabe se é um A sem crase ou se é um A com crase. Tu tá nessa dúvida. Como que eu faço para tirar a minha dúvida? É muito fácil. Primeira coisa, eu vou olhar para as duas palavras que estão aqui imediatamente coladas na crase. Palavra submisso e a palavra Constituição. Presta atenção, tá? Botei esse aulão até com uma tela mais cheia para tu conseguir ver melhor e ver menos a minha cara e ver mais a aula. Eu vou ignorar o que não é a palavra que tá colada na crase. Não vou olhar para a palavra povo nem para a palavra federal. Vou olhar só para a palavra submisso e para a palavra Constituição. Submisso vai ser a primeira palavra Constituição vai ser a segunda palavra Até aí tu entendeu? Entendeu, né? Show. A primeira palavra tem que cumprir a primeira regra a segunda palavra a segunda regra Até aí tranquilo, né? Submisso tem que encontrar a palavra pidona e Constituição tem que fazer o teste da vovó Show? Profinho, o que é a palavra pidona? É a palavra que pede um A E como é que eu sei profinho se o submisso tá pedindo um A? Pergunta pra ele Formula uma frase hipotética Quem é submisso? É submisso a alguém Submisso é uma palavra pidona? Sim ou não? Comenta aí no chat Sim ou não? Quero que você me responda Submisso é uma palavra pidona? Quem é submisso? É submisso a Não é submete não, tá? Tem que usar a palavra certinha Submete é um outro vocábulo Quem é submisso? É submisso a alguém Submisso a alguma coisa Então, show Já entendi que submisso é uma palavra pidona porque tá pedindo a Muito bom, galera Felipe, Hannah Maria, Edipaula Keire, Bruna Carol Isso aí, galera Submisso é uma palavra pidona Entendeu? Então, cara entendeu isso aqui esquece Tu vai aprender crase hoje nessa aula se Deus quiser Amém, igreja? Amém Show Então, aqui ok palavra pidona ok E a segunda palavra que é constituição tem que cumprir o teste da vovó O teste da vovó é simplesmente esse aqui Eu tenho uma frase A frase é A vovó é boa E você agora vai tirar o vovó do lugarzinho dela e vai simplesmente colocar a palavra constituição aqui dentro Se fizer sentido A palavra constituição passou no teste da vovó Vamos ver? Me diga se faz sentido no chat ou não Se faz, comenta faz Se não, tu comenta não faz Vê se faz sentido A constituição é boa Fez sentido ou não fez? A frase A constituição é boa É uma frase viável dentro da nossa língua portuguesa ou não fez sentido? Responda aí Fez ou não fez? Diga aí pra mim Fez ou não fez? Opa Coisa Olha Maria Júlia Barbosa Foi a primeira Não, a Flash Football Muito bom, galera Então A palavra constituição Ela Cumpriu o teste da vovó Eu vou te explicar agora A origem do macete Pra tu entender a lógica, tá? Por que que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso Só pra ver Se a palavra constituição Deixa eu colocar esse azinho antes Se a palavra constituição Deixa eu colocar um azinho antes Então Eu já sei que vai ter uma crase Imagina só que você Passe pra medicina Que é incrível E diz amém E aí você liga pra mim E pra Nath E fala assim Profinho Passei medicina Vou fazer uma festa Quero que você venha Eu vou ficar super feliz e vou Eu vou levar um presente A Nath vai levar um presente Juntos Então nós vamos levar Dois presentes E vamos entregar você Na mesma caixa E aí nessa caixa A gente vai dizer Ó A gente tá aqui com uma caixa Só que nessa caixa Tem um adesivo E nesse adesivo Diz que aqui tem dois presentes Pra tudo saber A mesma coisa É a regra da crase Eles vão automaticamente Somar um a cada um deles E aí vai ficar assim ó Vai ficar mais ou menos assim ó Submisso a constituição E aí a gramática Ela precisou de uma forma Pra mostrar que aqui tem dois as E a forma que a gramática tem De mostrar que aqui Dentro desse cara Tem dois as Foi esse assento aqui ó Ó E é por isso que aqui vai ter O A com crase Show Vamos ver se você entendeu Essa regra agora Tô vendo que muita gente Tá entendendo É muito lindo Vamos ver agora Se tu entendeu mesmo Eu quero total atenção De vocês E aí o exercício vai ser assim Se na letra A Tiver crase Tu vai comentar A Show Ou então Se fica mais fácil Tu comenta assim A Crase Ou então Comenta assim A Sim Faz alguma coisa aí Pra eu ver que você entendeu Se vira aí Pra eu ver se tu tá entendendo Essa aula de crase Já pra começar Abrindo Porque se você Começar o ano Já sabendo usar crase Uma competência Você já vai gabaritar Que é a competência 1 É claro Tem que cumprir outros negocinhos Então vamos lá A frase é O governo é omisso A educação no Brasil Quero ver se essa palavra C.C.A. vai ter crase Como é que eu vou saber Se esse A vai ter crase Eu vou olhar pra palavra Omisso E vou olhar pra palavra Educação Vou ignorar a palavra Governo A palavra E A palavra NO A palavra Brasil Vou ignorar tudo Vou olhar só pra palavra Omisso e Educação Omisso Tem que passar No teste da palavra Pidona Quem é omisso A gente já viu lá em cima É omisso A Não é omite não É omisso Que omite Vai ter uma outra regência Show Então omisso Cumpriu a regra Da palavra pidona Pediu A A palavra Educação Se encaixa no teste da vovó Vamos ver Dá pra colocar a palavra Educação Aqui dentro Vamos ver aqui A educação é boa Opa Deu A educação é boa É uma frase possível Dentro da língua portuguesa Então aqui eu tenho A educação é boa Quando você pega a palavra Omisso E chama ela pra frase Ela vai levar o A Que é a regência dele Que é a preposição Quando você chamar a educação Pra frase Ele também vai levar o A Que é o artigo Os dois vão formar E vai o que? Olha Muito bom Muito bom Galera Já comentando Antes mesmo Acabei dando a resposta Acabei dando a resposta Galera Assim Assim Ó A Lara já deu o gabarito Todo Vamos ver se a Lara acertou Vamos ver se a Lara acertou A Lara A Raquel Muito bom Muito bom galera Tô gostando de ver Tu fica empolgado Quando você aprende O governo é omisso A essas formas de discriminação Quem é omisso? É omisso A Show Omisso é uma palavra pidona E agora eu vou olhar Pra qual palavra? Vou olhar pro Pro governo? Não Vou olhar pro Formas? Não Vou olhar pro Essas Vou olhar pra palavra Omisso A palavra essas E vou pegar a palavra Essas E vou botar no teste Da vovó E ver se faz sentido aqui Ver se a palavra Essas Faz sentido No teste da vovó A Essas É boa? É uma frase viável Dentro da nossa língua portuguesa? Não Então eu te pergunto Passou no teste da vovó? Não Se não passou no teste da vovó Infelizmente Qual que vai ser a Infelizmente não né? Qual que vai ser a resposta? Ó Quando você chamar o essa Pra tua festa Ele não vai levar presente nenhum Ele não vai levar o ar Porque ele não tem Ele vai levar nada Ele vai com a mão vazia Ele vai ser o Convidado Maior educado Vai levar nada Pra festa O omisso vai levar um presentinho Que é o azinho dele Que é regência Show Se eu só tenho um ar Não tem motivo de ter crase Então não vai ter crase aqui Show B não Muito bom galera Muito bom Galera acertou E a última O governo nega a situação Tira o o Tira o governo Tira o que vem depois Só vou olhar pra palavra nega E situação Quem nega Nega algo Quem nega Nega alguma coisa Não pediu a Nega Não é uma palavra Pidona E situação Se encaixa no teste da vovó? Vamos ver A situação É boa Ó A situação é boa Gostei Se encaixa no teste da vovó Então Situação Vai Quando você chamar a situação Pra tua festa A palavra situação Ela é educada Ela vai levar um presentinho Ela vai levar o ar Que é o artigo dela E o nega O nega Vai levar nada Não vai levar presente nenhum Então aqui eu só tenho um ar Se eu só tenho um ar Qualquer resposta A resposta é que você Não tem crase Muito bom galera Quem aprendeu Comenta Aprendi É só isso Eu quero que você escreva agora Aprendeu Essa regrinha Comenta aprendi Se você aprendeu Essa regrinha Eu tenho certeza Que você não vai errar Mais crase Na tua vida Na tua redação Você vai ensinar Para as outras pessoas Do teu cursinho Vai ensinar Para o teu pai Que coloca crase Antes de você Crase antes de Deus Crase antes de todos Tu vai ensinar A regra para ele Entendi Entendi Muito lindo Galera Muito show Show de bola E a segunda coisa Que a galera erra muito É vírgula Se você tivesse Uma gramática Qualquer Não precisa ser A gramática Do meu amigo Ferrando fechada não Tá Qualquer gramática Tu vai lá ver Vírgula Tem 20 regras 25 regras De vírgula Só que eu vou agora Te dar As três regras Que mais tiram Ponto da galera Quais são as três regras Que mais tiram Ponto da galera Profinho Fala pra mim A regra um É Não separe O sujeito do verbo A regra dois Não separe Orações De mesmo sujeito E a regra três Separe Orações Com adjunto de verbo Ao longo Profinho Eu não aprendi Não sei Que regras são essas E vou te contar Eu não vou conseguir Te ensinar Essas três regras Agora Senão o nosso Aulão Vai ser eterno Queria muito Que fosse até Meia noite Só que a gente Não consegue Então eu não Vou conseguir Entrar na regra Das vírgulas Hoje Mas vai estudar A gramática Estuda Qual regra A um A dois E a três Não precisa tirar Print da tela Não precisa copiar Essas frases Porque você vai Receber o material Depois No whatsapp Então foca Nessas três regras A galera Que é aluna Da masterclass Enem Não precisa Ficar procurando Internet de regra Não Por que? Porque dentro Da master Tem um bônus Que eu entrego Para a galera Lá Que é o gramática Jato Se você é master Aluno Você já pode Até sair Da aula E já começar A assistir o gramática Jato Porque ele tem É um módulo Dentro da master Que tem três horas De duração Nesse módulo Gramática Jato A gente bate Todas as regras De gramática De vírgula De crase Regência Acentuação Concordância E paralelismo Sintático A gente bate Nessas regras Que são as que mais caem E que mais tiram Ponto da galera Na redação Show? Quem é master aluno Só entra na plataforma E tem acesso A todo esse material Do gramática Jato Fechou galera? Então aqui você entra No primeiro caso Foi ok Não posso cometer desvios Na verdade Até posso cometer Dois desvios Dois desvios Eu até posso Tá? Só que não adianta Você fazer Uma redação Com até dois desvios E não Apresentar a complexidade Da estrutura das frases Então agora chegou o momento De eu te mostrar Como que eu mostro Complexidade Da estrutura das frases Vou te fazer uma pergunta Imagina só que você está Em um campeonato De salto Na piscina E aí Estão competindo Duas pessoas Pessoa A Pessoa B Pessoa A Pulou Assim ó Pulou na piscina Assim ó Sem complexidade No salto Caiu perfeita Só que não se esforçou A pessoa B Por sua vez Fez um duplo Carpado De costas Com quatro voltas E pá Caiu E ela deu mole Caiu espirrando água Em todo mundo Mas fez ali Um salto Mais complexo Quem merece A maior nota Quem fez o salto Mais simples Ou quem fez o salto Mais complexo Mesmo tendo errado Uma coisinha ou outra Responde aí Quem fez o salto Mais simples Ou quem fez o salto Mais complexo Bota aí Nos comentários Muito bom galera Estão respondendo Estou cheio de metáfora Hoje Estou metafórico Olha A galera ó A pessoa que fez o salto Mais complexo Ganhou Ah mas ela errou Sim mas ela mostrou Mais esforço A mesma coisa Na redação Quando você usa Traversões Dois pontos Inversões sintáticas Você está mostrando Um salto Redacional Mais complexo Você está mostrando Que a sua escrita Ela é diferenciada Por exemplo Para que serve o travessão O travessão Ele tem três funções Muito bom O travessão serve Para trazer Uma explicação Uma opinião E um exemplo Cara que é muito Perfeito isso aqui Por exemplo Vai falar Sobre constituição federal Que é um repertório Super incrível Super incrível Para tu usar Não adianta você usar Constituição federal De qualquer jeito Tem que usar De um jeito sofisticado Inclusive a professora Natália Teixeira Que está aí no chat Quem é educado Dê Boa noite Profinha Escreva aí galera Boa noite Profinha Porque a profinha A professora Natália Teixeira Está vendo essa live Eu espero que esteja Ela está vendo aí Ela gravou um curso Perfeito Que é o método Direito ao ponto Nesse curso Ela mostra Como é que você usa Constituição federal De um jeito que ninguém usa De um jeito sofisticado De um jeito bonito E aí você vai mostrar assim A constituição federal Norma de maior hierarquia Essa frase Ela está servindo Para dar o que? Para dar uma explicação A constituição federal Show? Então é um Travessão explicativo Olha Boa noite Boa noite Profinha Só educados Olha Muito bom Nati Está no chat E o travessão Serve para dar uma opinião Você está escrevendo lá E você escreve O Estado deve Ou deveria Quando você faz isso Você está dizendo Nesse Ou deveria Você está mostrando Que Espera aí Não está fazendo A parte dele O Estado deve Ensinar a constituição Espera aí Deve Mas não está fazendo Então deveria Ó Vocês devem Dar um like No vídeo Devem Ou deveriam Pelo menos Está percebendo Que eu estou sendo Um pouco irônico Então esse fragmento Aqui Do ou deveria Ele é um fragmento Altamente irônico Altamente Opinativo Altamente Crítico Ou seja Você está dando Uma opinião É um travessão Opinativo E o último travessão Que existe é O travessão Exemplificativo Em que você fala Por exemplo O assédio Eu vou citar Três exemplos De assédio Físico Moral Psicológico Exemplos Do que? Exemplos Do assédio Você vai perceber Que na competência Três Isso faz toda a diferença Na competência Três Que eu vou falar Lá no final Da live Eu vou mostrar Como é importante Você dar exemplos Na sua argumentação Para não deixá-la vaga E uma forma De dar exemplo É contra a versão Show? A Bruna Soares Perguntou Só eu que não sou Aluna da Master? Quem aqui é Master Aluno? Comenta Sou Master Aluno Que eu estou muito feliz Estou muito feliz Cara Eu estou muito realizado Muito top Galera Aprenderam os três usos de travessão? Aprenderam né? Quando eu fiz a minha redação E tirei uma alta baixa Eu cheguei em casa E falei assim Eu nunca mais Vou ficar na medianidade Na mediocridade Eu nunca mais Vou me contentar Com as técnicas que eu sei Eu sempre vou buscar mais coisas E aí eu comecei a estudar muito Comecei a fazer várias redações E no ano seguinte Eu fiz a redação de novo Cara Fica todo até arrepiado E no ano seguinte Quando eu fiz a minha redação Eu falei Eu vou Eu vou Usar Todos os travessões Possíveis E todos os tipos possíveis Para o meu corretor Entender que eu sou Hashtag padrão Nota mil E eu fiz Essa aqui é a minha redação Do ano que eu tirei mil E eu quero que você me diga Qual que é Cada tipo de travessão O primeiro foi A Constituição Federal de 28 Norma de maior hierarquia No sistema jurídico brasileiro É o travessão 1 Quero que você me diga Travessão 1 É explicativo, opinativo Ou exemplificativo Comenta aí 1 Aí comenta o que ele é No segundo parágrafo Eu fiz As demais crenças Sobretudo as africanas O que eu estou fazendo aqui Nesse travessão 2 Esse travessão 2 É opinativo Explicativo Ou exemplificativo Comenta aí Que eu quero ver Se tu está aprendendo mesmo E o travessão 3 Eu estava dizendo que O individualismo É uma das O individualismo Cadê? É uma das principais características Opa E o maior conflito Show Esse travessão 3 Ele é o que? Opinativo Exemplificativo Ou explicativo Quero que você me conte Aí agora Show de bola Ou não show de bola Diga pra mim aí Olha, muito bom Galera Explicando Número 1 É o travessão Explicativo Porque eu estou dando Explicação do que é a condição federal O travessão 2 É um travessão Exemplificativo Estou dando o exemplo De uma das crenças Que sofrem Sofrem Discriminação E o travessão 3 É um travessão Opinativo Porque eu estou dando Uma opinião Mostrando que ele é um conflito Uma palavra Como o juiz fala Uma crítica Então esse travessão aqui É opinativo Aí eu vou perguntar Pra você uma coisa Será que eu quis Fazer isso? Eu quis mostrar Em cada parágrafo Cada tipo de travessão Diferente Estratégico Ou eu fiz No improviso Eu quis Ou eu fiz no improviso Aconteceu Não aconteceu Entenda uma coisa As coisas não acontecem Por acaso O que acontece por acaso Não te beneficia A hora que você Toma controle Te beneficia Eu cheguei lá E eu falei Eu vou fazer Uma redação Padrão nota mil Se vai ser nota mil Ou não Não sei Mas eu vou fazer Tudo o que eu tenho Pra fazer Eu cheguei pra Natália No dia que eu saí da prova Eu falei assim Eu fiz uma redação Nota mil Se o corretor vai Se o corretor vai Corrigir do jeito certo É com ele Porque ele também Tem a responsabilidade De corrigir Seguindo os critérios Do ENEM Mas eu fiz Uma redação Padrão nota mil Quem quer ter Essa confiança No dia da prova Comenta agora Hashtag Padrão nota mil Se você comentar Hashtag Padrão nota mil Tu tá mostrando Pra você e pro mundo Que você não vai se contentar Com oitocentos Com setecentos Com novecentos Mais que seja Novecentos Nota boa Tu vai buscar o mil E você vai buscar E você vai encontrar Hashtag Padrão Nota mil Cara Tá muito bom Muito Eu falei que eu vou explodir tua mente E a gente tá só na primeira parte da aula ainda Tem muita coisa pra acontecer Muito lindo A galera que quer se aprofundar A galera da master Que quer se aprofundar Nessa parada dos travessões E tal Veja o módulo Redação em 10 passos No módulo Redação em 10 passos Lá da masterclass ENEM Eu ensino exatamente Quais são essas técnicas de travessão Técnicas e tudo Então quem é master aluno Já pode entrar na plataforma E assistir as aulas de travessão Show Super atualizadas pra vocês Muito bom Galera Então fechou travessão Outra forma de você mostrar Conhecimento da gramática É usando dois pontos Eu vou fazer uma pergunta agora Quem aqui que tá ao vivo nessa aula Já usou dois pontos na redação Comenta já Quem não comenta nunca Comenta mesmo Que eu quero fazer uma enquete aqui Usei dois pontos Comenta já Não usei Comenta nunca Dois pontos é muito bom Pra que os dois pontos servem? Os dois pontos servem Pra fazer um suspense Por exemplo Olha a frase Sem o uso dos dois pontos Em 1988 Em 1988 Galera Tem diferença na tua preparação Show? Isso começa a ser um processo Por exemplo Sempre onde? No final do segundo parágrafo do desenvolvimento Então em toda redação Que tá no final do segundo parágrafo do desenvolvimento Já vai ter dois pontos Porque é um processo Você não vai retroceder Isso tem que ser um costume Nas suas escritas Ok? Por que profinho Que é no final do segundo parágrafo do desenvolvimento Eu não vou conseguir explicar nessa aula Mas você vai entender Que cara Não é Eu não vou fazer uma redação no improviso Eu vou fazer uma redação Digna da nota mil Show de bola ou não show de bola? Esse pedacinho de palavra Que você valoriza no final Se chama tópico sentencial Tópico sentencial É a frase Que você valoriza no final Usando os dois pontos Esse cara aqui É chamado de tópico sentencial Não confunda com tópico frasal Porque não é a mesma coisa Profinho Não tô entendendo nada Não sei o que é tópico frasal Calma Eu sei que é muita coisa Essa aula Não sei se vai ficar disponível Nath Depois tu fala aí Se essa aula vai ficar disponível Não sei Depois tu A Nath que decide essas coisas Quem decide tudo aqui é a Nath Mas o material vai pra vocês Então vocês vão ter esse material depois E a terceira forma Pra gente fechar o Berencia 1 Pra mostrar Pra mostrar complexidade São inversões sintáticas Inversão sintática O que que é inversão sintática Simples No português A ordem natural da língua é Oração principal primeiro Oração subordinada depois Quer ver um exemplo? A intolerância religiosa acontece no Brasil Apesar de ser proibida pela lei Começou com apesar de Embora Começou com conectivo Entenda uma coisa Frase começou com conectivo Ela é oração subordinada Show? Oração subordinada A oração que vem no começo É oração principal Beleza Como que é inversão sintática? É a troca Você percebe que eu troquei Aqui eu finalizei com a subordinada Aqui eu comecei com a subordinada Apesar de ser proibida pela lei A intolerância religiosa acontece no Brasil Pronto Eu fiz uma inversão sintática Não é difícil É porque as pessoas não sabem Que isso aqui é uma regra de validação Galera Chegamos na primeira regra de validação Do nosso aulão Regra de validação é o seguinte Pra tu que não tava no começo da live Se a tua redação tiver perfeita e impecável Mas ela não cumprir a regra de validação Ela não tira mil E a primeira regra de validação Pra tu é escrever aí E todo mundo que escrever alguma coisa no papel Aí numa anotação Me marcar no Instagram Eu vou recompartilhar Tá no aulão Escreveu o papel? Escreveu alguma coisa no papel? Tira a foto Marcou no story Eu vou recompartilhar Então escreve aí Os corretores São orientados a dar mil Apenas pra redações Que apresentem inversões sintáticas Pelo menos uma vez Ao longo do parágrafo Da redação toda, né? Eu aconselho que você faça mais do que uma vez Pra fim, não sei usar inversão sintática Não tem problema No final da live Eu vou passar pra vocês uma lista Deixa eu te mostrar aqui logo No final da live Eu vou te mostrar uma lista de frases Argumentativas prontas Por exemplo Vou só te mostrar aqui E depois a gente vai trabalhar isso E depois a gente vai trabalhar isso lá A tela do lado Por exemplo Essa frase aqui É uma frase pronta Que já tem uma inversão sintática Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Então Qual é o macete Não precisa você decorar Ou aprender É o ideal que aprenda Mas se você não conseguir aprender Exatamente como é que faz Inversão sintática Pega essa frase e aplica lá Porque ela é Uma frase Já com uma inversão sintática Pronta E ela se encaixa onde? No final do parágrafo Do desenvolvimento E aí você pode colocar No final do desenvolvimento 1 Esse material Eu vou trabalhar No final da live Com vocês Porque é um material De competência 3 Beleza? Galera Competência 1 Então foi, né Ó A gente já tá 40 minutos Falando de competência 1 E tem muita coisa ainda É Envolvendo Tem muitas outras técnicas Que eu não vou conseguir Falar de competência 1 Então A gente vai passar Pra competência 2 Show? Quem tá gostando Comenta Tô gostando Caraca Que top Um brinde a nós Competência 2 agora Tá preparado? Se liga A competência 2 Pra você tirar Nota máxima nela Tu tem que fazer 3 coisas Quais são as 3 coisas? Mostrar domínio Da estrutura básica Da redação Estrutura básica Obedecer ao foco temático Foco temático E escolher o melhor repertório Melhor repertório Pra quem? Calma Que tem regra Para o melhor repertório Tá? Primeiro O que é estrutura básica De uma dissertação? Se tu chegar Pra qualquer pessoa No Brasil Perguntar Como é que é Uma redação A pessoa vai dizer Redação Tem introdução Desenvolvimento Conclusão Pronto Essa é a estrutura Básica De uma dissertação Por exemplo Se você fizer Uma redação Sem introdução Automaticamente Você não seguiu A estrutura básica Se você fizer Uma redação Com a conclusão Pela metade Sabe quando o texto Acaba do nada? Acabou do nada A redação acabou do nada Sabe aqueles filmes Que acabam do nada? Natália fica bolada Quando a gente tá vendo um filme O filme tem 2 horas e meia Aí no final Acaba do nada Do nada Letrinha subindo A mesma coisa A redação Quando a conclusão Acaba do nada Quebrou a estrutura básica Da redação Isso acontece muito Sabe por quê? Tem aluno Que quando vai escrever Redação A linha 30 Acabou na linha 30 Ele continua escrevendo Porque ele não se programou Pra escrever Dentro das 30 linhas Então tem espacinho Embaixo Ele vai escrevendo Embaixo Ocorre Ocorre que quando o corretor Recebe a redação Ele só recebe Aquela caixa O que tá fora Ele não recebe Então o que tá fora Se ele não lê Pra ele ficou incompleta E você vai acabar Perdendo ponto Na estrutura básica De bobeira Segundo tópico Obedecer o foco temático Imagina só Que você esteja fazendo Uma redação Sobre Sobre valorização De comunidades E povos Tradicionais no Brasil Foi o tema Do último Enem E aí você tem Quatro parágrafos Da redação O primeiro parágrafo Que foi a introdução Tu foi perfeito Foi lindo Falou sobre valorização Falou de povos Falou de comunidades Tradicionais No Brasil Falou de valorização De povos Comunidades Tradicionais no Brasil Show No segundo parágrafo Da redação Tu começou A perder o foco Tu não falou De valorização Falou só de povos Comunidades tradicionais no Brasil Show Depois No terceiro parágrafo Você não falou De Brasil E nem falou De tradicionais Falou só dos povos E comunidades aleatórias E lá na conclusão Você deu uma proposta Para os indígenas Você está percebendo Que você está perdendo Elementos do tema Ao longo da tua redação O nome disso é Perda do foco temático Quando você não consegue Se manter Se mantendo Você não consegue Se manter falando Do tema O tempo todo Então aqui A gente diz Que é uma perda Gradual Do foco temático Isso acontece muito Porque a galera Vai se cansando Sabe O aluno vai se cansando Ele vai esquecendo Elementos Ainda mais quando o tema Vem cheio de pegadinha Galera Entenda uma coisa Por que o Enem Não falou só de Povos e comunidades Tradicionais Falou de valorização Por que ele não falou De valorização De comunidades tradicionais Falou de comunidades De povos Quanto mais palavras Entenda uma coisa De uma vez por todas Hoje Quanto mais palavras O Inep coloca Mais candidatos Ele elimina Porque os candidatos Vão se perdendo Ao longo da redação E aí que a banca Faz a seleção Do melhor candidato É a banca Ninguém quer Infelizmente Infelizmente O Inep Ele tem que escolher Alguém Porque não tem vaga Para todo mundo Nas universidades Então a forma De escolher É isso Como que eu faço Então Para obedecer O foco temático Para o Finho Eu identifico Todas as palavras Chave do tema Depois Eu uso As palavras Chave do tema Na tese Se você não souber O que é isso agora Anota essa parte Aqui Para tu depois Pesquisar Perguntar para alguém Ver no Youtube Ou então Galera da Master Tenha monitoria Galera da Masterclass Uma coisa interessante Aqui Tem muita gente Da Master Aqui agora Que é aluno novo Na Master Tem monitoria Então por exemplo Falei uma coisa Na aula ao vivo Que tem toda segunda-feira Tu não entendeu Na aula ao vivo Antes de você Mandar a sua correção Antes de você Mandar a sua correção Se você não Entendeu alguma coisa Fala com a monitora Porque a monitora Está lá no grupo Exclusivo Para tirar Essas dúvidas Show E caso você Não tire a dúvida Com a monitora Ou queira falar comigo Você pode também Falar que eu estou no grupo E por que eu estou falando Isso aqui Da tese Porque é muito importante Tu ter a palavra-chave Para tu não perder O foco temático Volta para cá Volta para cá Terceira forma De você manter O foco temático É usar todas as palavras Do tema No primeiro parágrafo Na introdução E depois Perceber as maldades Da coletânea Entender que o Enem Que o Inep Ele é nosso adversário Entre aspas Porque o Inep Ele não quer Escolher todo mundo E não tem como Ele vai ter que escolher alguém Beleza ou não? Beleza E a terceira forma É escolher o melhor repertório Melhor repertório Para quem? Existem três formas De você saber Como é o melhor repertório Melhor repertório É filósofo? Não Melhor repertório É livro De filosofia Sociologia? Não Melhor repertório É, sei lá Alusão histórica? Não tem nada a ver Você pode usar uma série Um filme Uma música E esse pode ser um repertório bom Se ele cumprir três requisitos Esse repertório Tem que ser legítimo O que é um repertório legítimo? É aquele que você conseguiu explicar É aquele que foi confirmado Por alguma área da nossa escola História Filosofia Ou De grande relevância social Por exemplo Não aprendi A série Na escola Por exemplo Tem uma série Que é atípica Quem conhece essa série Atípica Que fala sobre Um personagem autista Essa série Não aprendi na escola Mas é uma série De grande relevância nacional E como é que eu faço Para mostrar Que isso é legítimo Que essa série existe E ela é relevante Para a sociedade Eu vou dizer que Não é uma série É mais do que uma série É uma produção ficcional É a primeira forma De dar legitimidade Ao repertório É mostrar que é uma produção ficcional A segunda forma É dizer o nome da série A típica E o nome da série Como é a obra É entre aspas Depois eu vou dizer Que essa série Ela tem personagens Eu vou dizer o nome Do personagem Depois eu vou dizer Qual que é O A história Porque isso vai dar legitimidade Agora uma listinha De palavras Que ajudam A dar legitimidade Para o repertório Palavra conceito Palavra filósofo Palavra no século XX No século XVIII Palavra idade Média Antiguidade Obra ficcional Pai da psicanálise São palavrinhas Que ajudam você A dar legitimidade Para o repertório Posso dizer que a série Fala Não A série não fala A série não fala A produção ficcional Narra Então aprenda A dar legitimidade Ao repertório Segunda regra Para o repertório ser bom É que o repertório Tem que ser pertinente O que é um repertório Pertinente? Aquele que tem a ver Com o tema Então por exemplo Repertório pertinente Por exemplo Se o tema do Enem O ano passado Foi sobre comunidades Pófras tradicionais Olha um repertório Pertinente A comissão federal Em seu artigo 215 Asegura que o estado Deverá incentivar A avaliação da cultura Cara Super pertinente Com o tema Inclusive Eu peguei Essa frase Do método direito Direito ao ponto Que a professora MDP Método direito ao ponto A professora Natália Teixeira Que está lindo demais Inclusive Ela trabalhou O tema do Enem No curso dela No curso dela Tem lá Sobre cinema Sobre cidadania Sobre documentos Sobre valorização De comunidades Isoladas Quilombolas Ela falou De todos os temas Do Enem lá E ela explicou Como é que você Usa a constituição De jeito certo Sofisticado Percebeu que muita gente Usa a constituição federal Tem gente que até me pergunta Profinho Será que ainda pode usar Ainda pode usar A constituição federal Se você souber Se você souber Da legitimidade E da pertinência Para o repertório E a terceira forma É Repertório tem que ser produtivo Sabe o que é O repertório produtivo? É aquele que aparece Várias vezes Dentro do parágrafo Relacionado com A argumentação Quer ver um exemplo? Vamos dar um exemplo aqui A constituição federal Comecei falando A constituição federal Em seu artigo 215 Asegura O estado Deverece A constituição Beleza Aí lá no meio Do parágrafo Eu digo No entanto A carência de cinemas Fragiliza O objetivo Constitucional Você percebeu Que eu voltei A citar A constituição De forma diferente Poderia usar Carta magna Poderia usar Carta cidadã Poderia usar Lei maior Que são sinônimos Esse recurso Se chama Retomada Retomada É igual A repertório Produtivo E aí a gente Entra na segunda Regra de validação Segunda Regra De validação Andrômeda Murphy Falou Profinho Manda um salve Para mim Para o meu amigo Day Um salve Para vocês Não sei se é zoeira Mas enfim Um salve Regra de validação Da nota mil Os corretores Só dão nota mil Para quem Tem repertório Pertinente Legitimado E produtivo Pertinente Legitimado E produtivo Vamos ver se você aprendeu Exercício Que é a minha oportunidade De beber água Que eu já estou falando Muito aqui Estou seco A Maria Vitória Falou que entendeu Nada Maria Vitória Preste atenção No exercício Para ver se você Vai acertar Tá Que eu falei rápido mesmo Falei rápido Falei muito rápido Agora Põe mal galera É que eu estou muito empolgado Maria Vitória Desculpa Vamos ver se você vai acertar Maria Vitória Quer ver a tua resposta Falei rápido Qual é o texto Que tem repertório Produtivo Produtivo É aquele texto Que tem Retomada Do repertório Produtivo É aquele que faz retomada Vamos ver Quero que você me diga Qual que é o certo Letra A Ou letra B Letra A A condição federal Asegura a todos O direito à inclusão E à educação Show Top Todavia Os estudantes Com autismo Sofrem Preconceito E exclusão No ambiente escolar Show Beleza E agora Vamos ver o B A condição federal Segura a todos O direito à inclusão E à educação Beleza Todavia Os estudantes Com autismo Não venciam Essas garantias Legais Haja visto Preconceito E a exclusão Sofridos No ambiente escolar Opa E agora Responda pra mim Qual desses dois parágrafos Faz uma retomada Do repertório Que é a Constituição Federal Faz uma retomada Use de forma produtiva É a letra A Ou letra B Quero que vocês respondam Galera Responda porque é meu feedback A pessoa que falou Que não tinha entendido nada Quero que me responda Se entendeu agora Bom exercício É por isso que é bom exercício Pra tu entender E reforçar a teoria Ó Na letra A Repara que eu só falo De Constituição Federal Uma vez E não falo mais Não tem nada mais Falando de Constituição Federal Nada mais Eu falo de autismo Falo de preconceito E exclusão Ok Na letra B Eu volto a falar Sobre garantias legais Que são o que? Garantias da lei Que lei é essa? A Constituição Federal Ou seja Percebeu que isso aqui É uma retomada? Se teve retomada É porque é Um repertório Produtivo Muito bom Então todo mundo Que comentou Letra B Eliseu Bruno André Lipsen Luiz Henrique Savini Portela Acertou Letra B Quem entendeu Comenta Entendi Agora Profinho Agora entendi O que é Esse esquema Do repertório Produtivo Cara Não é Não é É Difícil Tá É porque é detalhe Detalhe é assim mesmo E as vezes Nem falta de Ah Profinho Não sei disso Sou burro Nada de burro Não cara Não se cobra tanto Existem coisas que você sabe E coisas que você não sabe O que você não sabe Te gera ansiedade Te gera Sentimento de inferioridade Te gera Autocobrança Quem que se cobra muito? Quem que se cobra Demais Autocobrança? Isso é bom Isso é ruim Inclusive A galera da Master A gente trabalha muito Essa questão da autocobrança Nas mentorias Tá Todo mês A gente tem Mentorias mensais No Zoom Galera da Master Que tá ao vivo Fica ligado Na próxima mentoria Essa mentoria No Zoom Não é uma aula É a mentoria Com eu Com eu Comigo Com a Nath E falando sobre o que? Falando sobre Cara Sobre tudo Sobre autocobrança Sobre autoestima Sobre se cobrar demais Sobre Perfeição extrema Não tem que ser perfeito Tem que ser persistente A gente fala muito disso Nas mentorias mensais É muito bom Tá Você pode errar Você percebe que Dentro Dentro da redação Você não precisa ser perfeito Quer ver um exemplo? Vou te contar uma coisa Que eu nunca falei aqui na internet Quando eu fiz essa redação Nota 1000 Eu cometi um erro de crase aqui Alçar ao país A verdadeira Sabe por quê? Porque no final da redação Eu inventei de usar uma palavra Que eu nunca tinha usado O verbo alçar E eu não conhecia a regência Do verbo alçar Naquela época Eu não conhecia Quem alça Alça a Alguma posição Eu não sabia E aí Eu só fiquei sabendo disso Depois que o Inep Colocou a minha redação No manual do participante E aí lá No manual Na hora que ele comenta A minha redação Ele diz O participante Teve estrutura sintática Excelente Só que o participante Ele cometeu Um desvio De crase Na última linha Porque tem que Se alçar A verdadeira Ou seja Aqui teve um desvio Um desvio De crase Eu poderia ter perdido Minha nota 1000 Aqui Só que eu não perdi Por quê? Porque a minha estrutura Sintática Foi complexa A minha estrutura sintática Foi excelente Isso aqui é bom Para te mostrar Que cara Eu não sou perfeito Não sou obrigado A regência Dos 400 milhões De verbos no mundo Mas eu cometi um erro Porque eu usei Uma coisa Que eu não estava Preparado para usar A regência do verbo Então você não precisa Ser perfeito na redação Você apenas tem que Seguir as regras E fazer uma redação Padrão Nota 1000 Tira esse peso Das suas costas agora De ser perfeito Em tudo Não tem que ser perfeito Tem que ser esforçado E se esforçar Para colocar em prática Isso é muito importante Show? Competência 2 foi Então vamos para Competência 4 Caraca Muito bom Galera Nosso aulão Está na metade A gente já tem Uma hora de aula Caraca Passa muito rápido Muito rápido E agora a gente vai entrar Na parte mais importante Que eu falo da competência 4 Competência 5 E da competência 3 Competência 4 Galera Preste atenção agora Avalia 3 coisas Preste atenção Avalia se você apresentou Dois conectivos Especiais Especiais por quê? Porque eles são Conectivos específicos Chamados operadores Argumentativos Para fim de ser Nada disso Calma que eu vou explicar A competência 4 Ela avalia se você usou Os conectivos De forma correta E aqui Não admite falhas Beleza? E o corretor Quer que você Evite repetições Só que repetições Em excesso Repetir palavra Não é proibido Agora repetir Muito é proibido Entendeu? Para fim O que são operadores argumentativos? Operadores argumentativos São esses conectivos São esses conectivos aqui São conectivos que Além de ligar Os parágrafos Além de iniciar Os parágrafos Eles dão uma opinião Sobre o parágrafo anterior Vou explicar Por exemplo Se você está no parágrafo Da redação do Enem E você usa Primeiramente Esse cara Que não é Operador argumentativo Porque ele está Apenas começando O parágrafo Para ser operador argumentativo Primeiramente Teria que dar uma opinião Sobre o parágrafo anterior Ele não está dando Agora quer ver Um outro conectivo O A vista Desse problema O a vista Desse problema Ele é um operador Argumentativo Por quê? Porque além de estar Começando o parágrafo Mostrando que está Começando uma nova discussão Ele dá uma opinião Sobre o parágrafo anterior Mostrando que ele Que o que você falou Antes é um problema Ou seja Primeiramente Ele apenas começa O parágrafo Não dá opinião Sobre o anterior O a vista Desse problema Ele começa o parágrafo E dá opinião Sobre o anterior Isso que é um operador Argumentativo Se você não sabe Não tem como decorar Então faz o seguinte Olha esses Conectivos de sugestão Para começar o desenvolvimento 1 Tu usa Diante desse cenário Nessa lógica Ou a vista desse problema Para começar o desenvolvimento 2 Tu pode usar o ademais O outro sim Para começar a conclusão Tu pode usar o portanto Pois ou logo Escolhe um Escolhe um e segue Escolhe um e vai Entende a lógica dele E segue ele Até o final Beleza? Para fim O Z primeiro Primeiramente é errado? Não Porque se no segundo Você mostrar Por exemplo No segundo Você usar o portanto Você está usando Um operador argumentativo Qual que é a regra? A regra é que eu tenho que ter Dois operadores Dois Então usei primeiramente Ele é operador argumentativo? Não Vou perder ponto? Não Por quê? Porque você usou A vista desse problema E usou o portanto E aí você cumpriu a regra Primeiramente não vai tirar ponto Seu Show? Ah profinho Mas o ademais Saiu de moda Ademais É um coletivo Que entrou em desuso Nem nada disso Cara Uma redação Da nossa sala Nota 1000 Começou com o ademais Ademais Não sai de moda Ademais É bonitão Dá para usar Sempre Quando for o valor de adição Claro Ok ou não ok Beleza? Show Vamos lá Tem uma coisa também Na competência 4 Que é muito Muito importante É você usar o conectivo De forma correta E aqui você não Não admite erro Quer ver um conectivo Que dá muito problema? O onde Sabe por quê? Porque a galera não sabe Que o onde Tem valor de lugar físico E eu quero acrescentar Uma coisa nesse material Onde é lugar físico E lugar virtual O que significa Lugar físico e virtual? Por exemplo Live Essa live agora É um lugar físico Ou é um lugar virtual? Comenta aí Físico ou virtual? Se eu tivesse que falar Por exemplo A live do Profinho É um lugar onde eu aprendo Eu posso usar? Pode Por quê? Porque live é um lugar Não é físico Mas é virtual Fui na casa do Profinho Onde comi um churrasco Casa do Profinho É um lugar físico Então está liberado Para usar o onde Mas tem uma dica O onde Ele serve para alguns casos Quando tiver lugar físico Agora o em que Que é a mesma coisa Que o onde Ele serve para todos os casos E é óbvio então Que eu vou indicar Que você não use o onde Prefira usar o em que Porque na dúvida Use o em que Porque ele serve para todos os casos Estou na live do Profinho Que é o lugar em que eu aprendo Pronto Fui na casa do Profinho Que é o lugar em que Eu comi um churrasco Pronto Agora eu quero que você Veja se você aprendeu Qual frase está certa? Frase A Ou frase B Esse problema Assume contornos específicos No Brasil Onde Aí eu te pergunto Esse onde está certo Ou está errado? Ele está fazendo referência A um lugar físico Ou virtual Tanto faz Se está fazendo Ele está certo Diz que ele está certo Se está errado E letra B O Brasil vive o caos econômico Onde Caos é um lugar? Brasil é um lugar? Qual que é a certa? Fala para mim Muito bom galera Muito bom Estou gostando muito da nossa aula Estou gostando muito da nossa aula Muito bom Galera Acertou Olha aí Letra A É o gabarito Por quê? Porque Brasil é um lugar físico Poderia ser virtual também Show? E o caos econômico Não é um lugar É uma situação Como é que eu tiro esse erro? Tiro o onde E coloco o em que Lugar em que Ou situação em que Também pode ser Situação em que Uso em que Que ele vai dar certo Um outro cara que a galera Usa muito errado É o mesmo Entendo uma coisa Certamente já viu Um elevador Com essa frase aqui Antes de entrar no elevador Verifique se o mesmo Encontra-se num dado Está errado Mesmo Não serve para repetir palavra Profinho Não sei sinônimo Bota mesmo Não Mesmo Não serve Para repetição Para evitar repetição O mesmo serve Para dar ênfase Por exemplo O país em que O país que é um dos maiores Portadores de comida É o mesmo país Que apresenta miséria Em seu território Então o mesmo Ele tem valor de ênfase Show? Mesmo valor de ênfase Está certo Mesmo Para não repetir palavra Está errado Então Quer uma dica? Não usa a palavra mesmo Na tua redação Porque em vários casos Ela não vai estar certa Show? Ó Repetições permitidas Eu posso repetir Com mais frequência Em quais casos? Você pode repetir Com mais frequência Quando for palavra-chave Por exemplo Comunidades Povos tradicionais Enem 2019 O tema foi Valorização do cinema Cinema Era uma palavra-chave Cinema Era uma palavra-chave Então eu posso repetir Cinema com mais frequência Show? Eu também posso repetir Por ênfase Ou retomada Sabe aquele Constitucional Constituição Lembra aquela retomada Que eu falei? A Constituição Federal E tal Todavia Não tem sido Direito Constitucional Garantido Constituição Constitucional É uma repetição Mas eu posso Por quê? Estou repetindo Por ênfase Ou retomada Beleza? Então por exemplo Fale lá Constituição Tananã Tananã Depois eu posso Usar a palavra Constitucional E eu vou estar repetindo Radical Mas não tem problema Que o corretor permite isso E repetição Para o paralelismo sintático Não vou conseguir explicar Hoje o que é paralelismo sintático Mas a galera da Master Tem o módulo Do gramática jato E o redação de espaços É que a gente trabalha Esse paralelismo sintático Agora um exercício Para vocês aqui Para você me dizer Se tu aprendeu ou não Regra Vamos passar a regra Depois eu faço o exercício Fechou? Regra geral De coesão Para tu não cometer erro Vamos supor Presta atenção aqui agora Com tudo que você tem Presta atenção muito Vamos supor Que você trouxe Uma ideia boa Na sua redação Uma ideia muito boa Depois trouxe Uma outra ideia Muito boa Do lado dela O conectivo Que você vai usar Para ligar Essas duas ideias boas São conectivos Assim por isso Nesse sentido Tem outros também Mas são três exemplos Então por exemplo Trouxe uma ideia boa Depois outra ideia boa A ideia boa É uma ideia positiva A outra também é positiva O professor da matemática Fala né Que positivo com positivo Se soma Vou dar exemplo Daqui a pouquinho tá Agora Trouxe uma ideia boa E depois Falei Uma ideia ruim Uma ideia horrível Péssima Um problema Eu tenho uma ideia boa Com uma ideia ruim Eu vou usar o que? Todavia O entretanto E o no entanto Regra geral De coesão Quer ver? Exemplo agora Vamos ver se você aprendeu Vou dar um exemplo Aqui embaixo O Estado Diz qual que é a frase Que tá certa Qual que é a frase Que tá certa O Estado deveria promover Políticas públicas Todavia criou Campanhas de ligações Escolas Vamos ver se tá certa Cara Não é pra achar É pra ter certeza O Estado O Estado deveria promover Políticas públicas É uma ideia boa Ou uma ideia ruim Ideia boa Política pública É uma coisa boa Show Show E a segunda ideia Ele criou Campanhas Delegacias E escolas E escolas A criação de campanhas De delegacias E de escolas É uma ideia boa Sim ou não Delegacia Campanha Escolas São coisas boas Ou seja Você trouxe Duas ideias boas Esse todavia Ele vai estar certo Então Ou vai estar errado Vamos ver a próxima O Estado Deveria promover Políticas públicas É uma ideia boa Beleza E depois a próxima ideia Ele criou Campanhas Delegacias Escolas É outra ideia boa E aí Eu usei o por isso E aí Qual das duas frases Tá Certo uso do conectivo A ou B Olha só Galera Flash Futebol Falou B Gabi falou B Isadora Moraes Falou B Falou errado Não sei qual que tá errado A Gabi falou B Flash Futebol Muito bom Muito bom É letra B Exatamente Luiz Henrique Ele falou Boiei Muito bom galera Muito bom Aprendendo Pronto pra competência 5 Muito bom Competência 5 Se você aprender agora Que eu vou te falar Você não vai mais perder ponto Na 5 Porque a 5 é Técnica pura Checklist Vamos ver Vamos ver Pra eu conseguir Notão na competência 5 Eu tenho que fazer 5 coisinhas Preste atenção Tá Preste atenção A Isadora perguntou Todas essas regras Tem no seu modelo de redação 2023 Tem Isadora Tem sim Ó Agente Ação Meio Finalidade Detalhamento 5 coisinhas Profinho O que é o agente O agente É quem soluciona o problema A ação É a solução Aquilo que eu tô fazendo Anota uma coisa aí A ação É o elemento Mais importante Da nossa proposta De intervenção A ação É o mais importante O manual dos corretores Deixa isso claro A ação É o elemento Obrigatoriamente Mais importante Da proposta de intervenção O meio É a forma Prática Como o problema Será solucionado A finalidade É o objetivo final Que eu quero atingir E detalhamento São exemplinhos Dizinhos Ou explicações Por exemplo Eu tô aqui na minha aula Hoje Qual que é O agente Dessa aula Quem tomou iniciativa Pra fazer essa aula É o agente Então eu sou o agente Eu sou o agente Qual que é o meu objetivo Nessa a minha ação É ensinar você A redação Essa é a minha ação Qual que é o meio Que eu tô usando Pra te ensinar a redação Responde no chat Qual que é o meio Responde de verdade Qual que é o meio Que eu tô usando Pra te ensinar a redação Eu sou o agente A minha ação É te ensinar E qual que é o meio Que eu tô usando Diga pra mim O objetivo É fazer você Ser padrão Nota mil E o detalhamento São exemplos Que eu tô dando aqui na aula Diga pra mim Qual que é o meio Que eu tô usando Pra te dar Essa aula O YouTube A própria aula Materiais didáticos Exemplos Tá percebendo que o meio Eles são coisas mais concretas A ação É um pouquinho mais abstrata Ensinar Orientar Evoluir E o meio É algo mais Pautável Uma aula Uma campanha Vamos dar exemplo Disso aqui agora O agente galera É quem toma a iniciativa Da proposta de intervenção É aquele que toma Aquele que toma as rédeas Aquele que dá A cara pra bater No caso Eu Sou o cara que tomei A iniciativa Eu falei Vou fazer uma aula Pra você ser padrão Nota mil E aqui você tem várias formas De usar o sujeito O agente Ele pode ser um sujeito Da frase O sujeito da frase Do verbo deve O agente pode ser Um adjunto de verbial Não vou conseguir te explicar agora O que é cada função sintática Mas no gramático A jato Os alunos da marcha Já tem acesso O objeto indireto Pode ser também Ou o agente da passiva São quatro formas De mostrar o agente Eu prefiro mostrar o agente Como sujeito Então esse aqui Eu prefiro Porque fica mais fácil Do corretor perceber Sujeito Agente Da proposta de intervenção Não curto muito Mostrar como adjunto Nem como objeto Nem como agente da passiva Então Vai e começa a frase Com ele Que você já está fazendo certo A ação É aquilo Que eu quero fazer Eu quero Estimular Alfabetização Ou O estímulo Então a ação Pode ser um verbo Ou um substantivo Eu prefiro Que você faça a ação No formato de verbo de ação Porque fica mais fácil Do corretor perceber Que é uma ação A ação Quando ela vem com um verbo Show? O meio Existem três meios Que são muito bons Tá? Presta atenção Os três eu gosto Meio Política pública É o meio Projeto pedagógico É o meio E projeto comunitário É o meio Também que eu gosto Então por exemplo Tá falando assim O Ministério da Educação Deve estimular Alfabetização Por meio de políticas públicas Então por exemplo Tá usando algum ministério Algum órgão público Como agente Então usa Políticas públicas Ah não Tá usando as escolas Como agente Usa projetos pedagógicos Porque a escola Faz com bagulho de pedagógico Tá usando alguém Que não é nem escola Nem órgão público Tipo alguém da sociedade Uma empresa Uma ONG A mídia Aí é projeto comunitário ONG Mídia Empresas Associações comunitárias Então Cara é muito simples Para fim Vou usar o Ministério da Educação Política pública Vou usar a escola Projeto pedagógico Vou usar uma ONG Projeto comunitário São meios Coringa Meios prontos E finalidade Pro fim Finalidade Três formas Quatro formas de usar O afim O para O de modo que E com intuito de Eu prefiro que você use o afim Separado Porque a palavra afim Já no radical dela Já tem mais a ver com a finalidade Afim Sempre separado Agora alguém perguntou assim Pro fim Mas não é meio vago Dizer política pública? É Então eu tenho que exemplificar A política pública E eu vou exemplificar A política pública como? Com detalhamento Agora entra o último elemento Da proposta de invenção Para a gente entrar na competência 3 Daqui a pouco Eu tenho que dar exemplos Ou explicações Existem dois tipos de detalhamento O detalhamento explicativo E o exemplificativo É quase igual ao travessão Que a gente viu lá na competência 1 Em alguns casos É o próprio travessão Detalhamento exemplificativo Aquele que dá um Perdão Detalhamento explicativo Aquele que explica Alguma coisa Explica E detalhamento exemplificativo Aquele que exemplifica Quer ver? Vou agora ver se você aprendeu ou não O Ministério Público Responsável pela garantia dos direitos das minorias Esse detalhamento Do Ministério Público É um detalhamento explicativo Ou exemplificativo Comenta aí 1 é igual Explicativo ou exemplificativo Quero que vocês respondam no chat Muito importante Detalhamento 2 As escolas Vou deixar aqui As escolas Responsáveis pela transformação do indivíduo Daí fazer projetos pedagógicos Como aulas adaptadas A realidade das crianças Esse Pedagógicos Tá? Como aulas adaptadas A realidade das crianças É o que? É um detalhamento explicativo Ou exemplificativo? Comenta aí Número 2 Comenta aí Perdão É letra A Letra B Comenta aí Letra A É explicativo ou exemplificativo? Letra B É explicativo ou exemplificativo? Bota aí galera Muito bom Muito bom Exatamente Estou falando certo Exatamente Na letra A Eu tenho uma explicação É um detalhamento explicativo A é igual a explicativo Que eu tinha numerado como A, B e C O detalhamento B É exemplo Exemplo de projeto pedagógico Exemplificativo Show E detalhamento C As escolas Responsáveis pela transformação do indivíduo É o que? Detalhamento explicativo Ou detalhamento exemplificativo? Eu vou até responder Porque a gente tem pouco tempo Para chegar na competência 3 Tá? Esse cara aqui é um detalhamento Letra C É um detalhamento o que? Explicativo Porque eu estou explicando a função da escola Beleza ou não? Muito bom Muito bom É, nessa frase teve dois detalhamentos, né? Muito bom Quem falou isso? O Anthony Franklin falou Profinho Nessa segunda oração Tiveram dois detalhamentos Perfeito, Franklin Viu certo Dois detalhamentos Olha só que maneiro Um detalhamento É O detalhamento Explicativo E o segundo detalhamento Exemplificativo Eu aconselho muito isso, tá? Aconselho que você faça Dois detalhamentos Na tua proposta de invenção Por mais que um Seja o obrigatório Faz dois Faz mais Sai da mediocridade Faz um explicativo E outro exemplificativo Chega pra alguém Que tá estudando com você Que não tá nessa live Que não viu essa live Assim A partir de hoje Eu vou fazer dois detalhamentos Um exemplificativo E um explicativo Porque eu tenho que mostrar Conhecimento De estrutura sintática E conhecimento de proposta de invenção Show? É muito, muito bom Isso aqui Muito bom Isso aqui Muito top Show? Tão preparados Para a competência 3 Caraca Chegamos no final Da nossa live Uma hora e vinte De live Muito lindo E agora a gente vai Encerrar Com o último tópico Da competência 3 Que é a mãe das competências Então quero sua Total atenção Quero sua Moceni falou Excelente aula Então um brinde a nós Que somos Padrão Nota 1000 Se eu puder explicar A competência 3 Se tu tiver preparado Comenta assim Hashtag Padrão Nota 1000 Quem aqui é Padrão Nota 1000 Comenta Hashtag Padrão Nota 1000 Quem não é Não vai comentar Claro que não vai fazer Mas quem é Padrão Nota 1000 Vai comentar Padrão Nota 1000 Você não sabe como Tô suado aqui O ar tá no 17 E eu tô trans Olha que pizza Falando em Padrão Nota 1000 Galera É Tem uma informação Importante pra vocês Quem entrar Na Masterclass Enem Até domingo Vai ganhar Presente Pra fim Como que a Masterclass Enem Entrou na Master Tu ganha vários bônus Entrou na Master Tu ganha em Redação Em 10 Passos Só o Redação Em 10 Passos Ele no site Ele custa 189 reais Mas A galera da Master Não paga Porque é bônus Da Masterclass O método Argumentação Inteligente Ele é 97 reais Sozinho no site Mas ele Tá como bônus Da Master O método O método Linguagens Curso completão De linguagens Com simulado 297 Pra você conseguir Fazer mais 35 acertos Em linguagens Porque é muito importante Tu acertar questões objetivas Também 297 no site Pra galera da Master Paga nada Método Gramática Jato Pra você aprender Crase Vírgula Não ficar perdendo ponto Competência 1 297 no site Galera da Master Paga nada O Guia de Redação Que é o meu ebook Completo Com mais de 100 páginas Atualizados 70 reais no site Pra você ter um guia Pra levar pro teu cursinho Pra tua escola Então pra tu ler em casa 70 reais no site Galera da Master Paga nada E tem uma coisa Tá? Presta atenção aqui Quem entrar na Master Até domingo Vai ganhar Aquele curso Lindão Que eu falei pra vocês No começo da live Que é o método Direito ao ponto Só no site Ele tá 397 reais Sozinho E vale muito mais Mas a galera da Master Vai ganhar como presente Quem já é Master Aluno Já tem E quem entrar Até domingo Vai ganhar Esse bônus Mas é só Até domingo Tá? E pra que que serve Esse curso? Ele é um curso Pra você usar O direito constitucional De um jeito Impactante Em qualquer tema De redação do Enem E o que que tem Então No Na Masterclass Enem Tem todos esses bônus aqui Só de bônus Somando com o valor Da Masterclass Enem O valor seria 2.544 reais É esse o valor Normal O valor que vale A Masterclass Enem Tá? Só que a gente Não cobra os bônus Porque são bônus Então esse valor aqui Ele vai ficar Muito, muito, muito Muito mais abaixo Profinho Como que eu faço Pra mim Inscrever na Master Pra ver Qual que é o valor Com desconto Pra ver Qual que é a condição De pagamento Pra ver Quais são os detalhes Ó Na Masterclass tem Aula ao vivo Correção semanal Mentoria Simulado de redação Simulado de linguagem Grupo exclusivo Monitoria Na Master Eu sei O teu nome A gente fica junto A gente troca ideia Você desabafa comigo Você não é um número Na Master Como é que eu faço Pra entrar na Master Profinho Clica no link Que a Nath Tá fixando Agora Aí no chat Profinho Eu vou pagar 2.544 reais Não tem esse dinheiro Ó Primeira coisa A Master Vale isso E tem muita gente Que fala que não tem dinheiro E eu sei que Dinheiro é difícil Pra muita gente Só que pensa Será que não tem dinheiro Será que não tem prioridade Se padrão Não tá mil Mas relaxa O valor não é esse Tá O valor tá muito Muito mais abaixo Mas Pra gente Seguir na aula Eu não vou falar Vou pedir pra tu Clicar no comentário Que tá fixado Pra você dar uma olhada Nos valores E ver E fazer tua decisão De entrar na Master Show Agora bora falar De competência 3 Pra finalizar A nossa aula Lindona Muito linda A competência 3 Olha Agora eu quero sua atenção Eu sei que você deve estar cansado São uma hora e meia de aula A aula aqui é a raiz A aula é bruta Show Exatamente galera O valor é muito menor Do que Dois mil e quinhentos reais Show Cinco coisas Que eu tenho que fazer Pra conseguir abaritar Com competência 3 Quais são as cinco coisas Pra fim Primeiro Selecionar O melhor argumento Segundo Organizar os argumentos Terceiro Desenvolver os argumentos Quarto Evitar lacunas E falso desenvolvimento E quinto Solucionar os argumentos Na proposta de intervenção Exatamente Por que eu deixei A competência 3 Por último Porque aqui Eu precisava Antes ter falado De proposta de intervenção Porque se você não Soluciona os problemas Na proposta Não perde na 5 não Tu perde Na 3 Às vezes Entenda uma coisa Às vezes Tu perde Vai ver tua redação Corrigida Tu perdeu na 3 Aí tu acha Que tua argumentação Só que não Às vezes Você não deu solução Certa E tu perdeu na 3 Em vez de na 5 O corretor é assim Vamos então agora Falar sobre cada um Desses tópicos Preste muita atenção Porque essa parte É muito Muito importante É um pouquinho Complexa sim Se fosse fácil Era pra todo mundo Mas como Você tá aqui Link fechado Você percebeu Que o link tá fechado Não percebeu Que esse aulão Não tá aberto no YouTube Pra todo mundo Esse aulão Pra quem manifestou interesse Pra quem tá interessado E você tá interessado Dessa hora E tu merece meu maior respeito Do mundo Profinho Como que eu seleciono O argumento Olha que interessante O Enem não quer Que você crie argumentos Ele quer que você selecione O que que significa isso? Existem argumentos No mundo E eu vou escolher Aqueles que eu vou usar Não dá pra criar nada Show? Quais são os argumentos Que existem Que eu posso escolher Que são o padrão Eu vou te mostrar O macete Que eu criei Do demo aí Quem que já conhece O demo aí Fala Já conheço O D Desigualdade social É uma causa Para muitos problemas No mundo A falta de dinheiro A falta de recursos A falta de escassez A escassez Não é falta de escassez A escassez extrema O egoísmo O egoísmo também É um grave problema Motiva vários outros problemas A maldade humana Também é um problema A omissão do Estado É um problema Óbvio né Se você nunca culpou o Estado Na redação É porque você nunca fez redação Porque é clássico A gente falar de omissão do Estado Antigos pensamentos Pensamentos retrógrados Preconceito Racismo No estádio Associar A população autista A pessoas incapazes Autismo não é deficiência De saber disso O autismo Ele não é um O autista não é deficiente Mental Como se pensava antigamente Autismo É uma condição Do desenvolvimento Existem crianças Que se desenvolvem De forma típica E crianças Que se desenvolvem De forma típica Qual que é o certo? Não tem certo E não tem errado Por que? Ou se desenvolve De forma típica Ou atípica Mas as duas se desenvolvem Inclusive o nome da série Atypical É justamente isso O Sam É uma criança Que se desenvolveu De forma atípica E está tudo bem Nem todo mundo é típico Nem todo mundo se desenvolve Da mesma forma Só que as pessoas Têm um pensamento antigo ainda E invisibilidade Aí eu vou te fazer uma pergunta Se o tema do Enem For exclusão do autista Exclusão educacional Do autista Quais seriam Os dois argumentos Que vocês escolheriam Exclusão educacional Do autista Tem que escolher Dois argumentos Do demo aí Quais que vão ser Os dois argumentos O autista é excluído Porque ele não tem Recurso financeiro O autista é excluído Porque as pessoas Não tem empatia com ele O autista é excluído Porque as pessoas São cruéis Excluem É excluído Porque o Estado Não faz nada Para resolver o problema É excluído Porque tem gente Que pensa de forma antiga E é excluído Porque é um grupo Que não é percebido Quero que você escolha Quero que você escolha Galera Flash football Escolheu Maldade humana E antigos pensamentos Vou valorizar O flash football Ele acabou de mandar 3, 4 E está flodando Flopando O chat Mas enfim Vou escolher O que você escolheu Então é flash football Vou escolher Maldade humana E antigos pensamentos Fechou? Maldade humana Vai ser meu argumento 1 Antigos pensamentos Vai ser meu argumento 2 Beleza Poderia escolher qualquer outro Mas escolher esses dois Tá? Ok Pronto Já selecionei o melhor argumento Já a primeira parte já fiz Agora como é que eu organizo Esse argumento? É muito simples a organização Na introdução Eu dou Uma breve Apresentação Dos argumentos Eu apresento Não é para desenvolver Só para apresentar Eu mostro aqui A exclusão do canção do autista Se motiva Pela Pela maldade humana E pelos antigos pensamentos Da sociedade Pronto Apresentei Pronto Só isso Entendeu? A maldade humana E os antigos pensamentos O argumento 1 Eu vou só falar De maldade humana Que é o argumento 1 No argumento 2 Eu vou só falar De antigos pensamentos E comportamentos Da sociedade E o argumento 2 E na proposta de intervenção Eu tenho que dar Uma solução Da maldade Eu tenho que arrumar Um jeito de combater Essa maldade E combater Esses antigos pensamentos Show? Se eu não conseguir Combater a maldade Nem combater Os antigos pensamentos Eu não dei solução Para os dois problemas Aí a pergunta Que me faz é Como é que eu soluciono Dois problemas Com uma única proposta? Isso é assunto Para uma outra live Porque é um pouquinho Complexo mesmo Mas Eu quero que você entenda Que tem que fazer E agora você sabe O que tem que fazer Como é que eu faço Para desenvolver os argumentos? Cara, isso aqui é muito bom Muito bom Sabe o argumento Que você escolheu? O FlashFootball Escolheu dois, né? Escolheu maldade humana E antigos pensamentos Agora eu vou lá Na minha lista De frases argumentativas prontas E eu vou escolher Qual que tem mais a ver Com os argumentos Que eu estou desenvolvendo Por exemplo O argumento da maldade humana Ele se encaixa Muito bem Com essa frase aqui O problema X Evidencia a maldade humana Como é que vai ser ele então? O problema Da exclusão Do autista Ou exclusão Educacional Do autista Evidencia a maldade humana Já estou começando A desenvolver Já estou fazendo O desenvolvimento E tem mais O direito X Que é o direito A educação Deveria ser Estendido A todos Incluindo Autistas Mas representa O privilégio de poucos Cara, eu estou desenvolvendo E o argumento 2 O argumento 2 Que o Flash Futebol escolheu Que era sobre Antigos pensamentos Eu posso usar O raciocínio 7 Que é o problema X O problema X O problema da exclusão Da população autista Ainda se perpetua De forma negativa Na sociedade Estou desenvolvendo Ele aqui Então Tu vai escolher 3, 4 frases Dessa Botar no seu desenvolvimento Pronto O seu problema Com o desenvolvimento Acaba Quando você Encontra essa lista Nessa lista Que eu vou liberar Para vocês Todos Tem 32 frases Argumentativas Prontas Não vou memorizar Não é para tu memorizar Nada Não estou pedindo Para tu decorar nada Estou pedindo Para tu entender A partir do momento Que você Estiver com essa lista Na tua frente Tu vai usar o ano todo Vai imprimir Vai levar para o teu cursinho Para a tua escola Vai ficar com ela Direto E você vai ser capaz De desenvolver Qualquer argumento Sobre qualquer tema Do mundo Sem ter que depender De modelo de desenvolvimento Porque modelo de desenvolvimento Ele é bom Só para quem Está ali no início Agora Para quem está Padrão nota mil O modelo Ele já tem que ser Largado um pouquinho De lado E você já tem que ter Uma crítica mais forte Mais pesada É isso que eu falo Para os meus alunos O modelo é bom Para tu dar o primeiro passo Ali Dar o inicio O de introdução serve O modelo de introdução Ele se encaixa bem Tirei mil com o modelo Minhas alunas tiraram mil Com o modelo Que a Nath cria Inclusive a Nath Vai criar modelo novo Para a galera No método Direito ao ponto O modelo de introdução serve Fica com ele De boa Que ele dá mil Se ele for bom Dá mil Agora de desenvolvimento É mais difícil Então o desenvolvimento Segue nas frases Só que não adianta Botar as frases Tem que evitar Lacuna argumentativa O que significa Lacuna argumentativa Lacuna argumentativa É o seguinte Olha só Imagina só Que você esteja fazendo Uma redação Sobre gordofobia A maldade humana Denunciada por Hannah Arendt Se relaciona com a prática Da gordofobia E prejudica a dignidade Humana Das vítimas De forma reparável Já que Esse preconceito Acarreta suicídio Dos afetados Cara Sabe o que eu acabei De fazer? Eu acabei De pular Da gordofobia Para o suicídio Só que não é bem assim Não é porque a pessoa Sofreu gordofobia Hoje Que ela chega em casa E comete suicídio Não é esse comportamento No meio do caminho Existe uma baixa autoestima Depressão Transtornos psiquiátricos Psicológicos Transtornos de comportamento Se comparando aos outros O bullying Ou seja Quando eu falo Que a gordofobia Acarreta suicídio Eu estou exigindo Que o corretor Complete Mentalmente Essa informação Ou seja Quando você exige Que o corretor Complete mentalmente A informação Que você não deu Que você cai Numa lacuna argumentativa Entendeu? Como é que eu faço Então Para evitar Lacunas argumentativas Cara Vou te dar um exemplo Muito bom Exemplos Anti-lacuna Argumentativa Cara Isso aqui é muito bom Isso aqui é perfeito Isso aqui é muito top Os exemplos Anti-lacuna argumentativa Eles são São simples E eles tiram Essa Essa argumentação Vaga Cara É muito bom Por quê? Porque eu tive Vários alunos Esse ano da master Vou até mostrar aqui Para vocês Vários alunos Aqui Está vendo aqui Está focando meninas Está focando Estes aqui São os meus alunos Alguns da master Outros do presencial Que usaram Todos esses macetes Modelos de redação E você vai perceber Que todos eles São 900 mais Por quê? Porque eles conseguiram Aplicar as técnicas Eles usaram Modelos de introdução Certo? Eles usaram Exemplos Anti-lacuna argumentativa Está vendo? Ó 980 O que é 980? É o 1000 mais 960 Cara É muito bom Muito bom Muito top Deixa eu ver se consigo espelhar aqui O meu telefone Para vocês verem Ó Essa galera aqui Foi padrão Nota 1000 Conseguiu evoluir Por exemplo O Daniel O Daniel conseguiu 980 Conseguiu Superar E vai ter objetivo Vai ter resultado Olha só que maneiro Cara Que é muito bom Esse ano foi um dos melhores Melhores anos De resultado Que a gente teve De alunos que tiraram 900 ou mais Da redação Porque eles aplicaram Todas as técnicas certinhas E quem ano que vem Quer ser padrão Em 2023 Ser padrão Nota 1000 É aplicar as técnicas certas Caraca Muito bom Para fim Como que eu uso os exemplos Anti-lacuna argumentativa Ó Por exemplo Eu uso Falta de leis Que criminalizam essa prática Não adianta você dizer Por exemplo Que faltam políticas públicas De combate A exclusão do autista Não Eu tenho que mostrar Por exemplo Que Por exemplo Tenho que mostrar Que qual é a política pública Que está faltando Se você disser assim Está faltando política pública Tem que dizer Quais são as políticas Que estão faltando X e Y Ou então Faltam profissionais Capacitados No auxílio de Y Carência de material didático Capaz de X Falta de insumos e materiais Por exemplo Vamos supor Que você esteja fazendo Redação sobre A exclusão educacional Do autista Qual das frases Anti-lacuna Você poderia colocar Nessa redação 4, 5 ou 6 Ou todas Deixa eu ver o comentário Que eu acabei perdendo o chat Qual das frases Enquanto tu fala Eu vou tentar achar Aqui o chat novo Diga aí galera Qual dessas 4 frases Eu consigo usar Na redação Sobre O A exclusão educacional Do autista 4, 5 ou 6 Posso usar 4 Muito bom Flashfootball Tá participativo Em Flash Falta de profissionais Capacitados No auxílio Dos alunos Com autismo Dá pra usar Ou então Carência de material didático Capazes de Alfabetizar a população Autista Pode ser Ou então Falta de insumos e materiais Nas escolas Para autistas Ou então A ausência de um canal Específico Para denunciar A exclusão educacional Do autista Falta de debate Sobre autismo Na família E na escola Falta de punição As infratores Cometem exclusão Do autista Insuficiência De verbas públicas Destinadas às escolas Para o ensino adaptativo Para o autista Cara, que é muito bom Muita frase argumentativa Quem aqui aprendeu A usar a frase argumentativa Fala Aprendi A frase Da antilacuna Falei Aprendi Muito top Ó Uma coisa que tu tem que acabar Na tua vida É o falso desenvolvimento Falso desenvolvimento É quando você faz assim Quer ver? Olha só Olha só A maldade humana Denunciada por Hannah Se relaciona com a prática Da gordofobia E prejudica a dignidade humana Das vítimas De forma irreparável Já que esse preconceito Afeta indivíduos Que são alvos dessa infração O que eu tô fazendo? Eu tô dizendo que Eu tô dizendo que A maldade humana Prejudica a dignidade E tô dizendo que Afeta os indivíduos Cara, mas eu disse duas vezes Porque a partir do momento Que prejudica a dignidade Também afeta os indivíduos Ou seja Eu tô falando Uma mesma informação Duas vezes Essa informação aqui É a mesma informação Da de baixo Você apenas escreveu muito Você não escreveu De forma argumentativa Tu repetiu Uma mesma informação Duas vezes Esse é um falso Desenvolvimento Regra de validação Da nota mil Os corretores São orientados Da mil Pra quem não comete Lacuna Ou falso desenvolvimento Não pode ter lacuna Nem falso desenvolvimento Se tiver Esquece Então vamos fazer o exercício? Vamos Qual que é o erro Desse parágrafo? As comunidades Comenta aí galera Um ou dois As comunidades Os povos tradicionais Sofrem com a omissão Do Estado Já que faltam Políticas públicas Capazes de valorizar Essas minorias Qual que é o erro Desse pedacinho De parágrafo É lacuna Ou é falso desenvolvimento? Quero que vocês me digam aí Enquanto tomo um gole de água Lacuna Ou falso desenvolvimento? Bora, 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 bora Muito bom Muito bom Tchig, tchig, tchow Tchig, tchow E aí galera Digam para mim Lacuna ou falso desenvolvimento? E aí Olha Muito bom Galera falando certinho Muito top As comunidades E povos tradicionais Sofrem com a omissão do Estado Já que faltam Políticas públicas Capazes de valorizar Essas minorias Show de bola Muito Três Não tem três não, cara Olha Tem falso desenvolvimento E também tem lacuna argumentativa Exatamente Tem os dois Beleza? Por que tem lacuna argumentativa? Porque eu estou dizendo Que faltam políticas públicas Mas eu não estou especificando Qual política pública Que está faltando E se eu falo Que já existe uma omissão do Estado Automaticamente Já tem falta de política pública Então eu estou repetindo a informação E a informação que eu repito Não completo Quais políticas públicas faltam? O corretor quer saber Faltam verbas Faltam profissionais capacitados Faltam materiais didáticos adaptados Falta discussão na família Na escola Falta um canal exclusivo Para denunciar de casos de exclusão Ok? Aí eu quero fazer uma pergunta agora para você E você vai me responder de coração Quem aqui hoje Vai sair dessa aula Agora Sentindo que é padrão Altamil Sentindo que evoluiu Sentindo que está diferente Sentindo que vai tirar um notão Na redação do Enem Comenta eu Se você está aqui nessa aula Até agora É porque você é brabo Você é brava demais E você tem meu total carinho E eu queria muito De verdade Dizer para você Que você só pelo fato De ter ficado aqui comigo Nessa aula de hoje Você já é padrão Notamil E se você quiser ser meu aluno Em 2023 Todo Para a gente se manter padrão Notamil E envolver cada vez mais Bota aí No link que está fixado Entra na master E conta comigo Porque eu estou junto com você E a gente está junto Material vai ser entregue para você No seu WhatsApp Eu quero ver aqui Quem está comigo De verdade aqui E quem é padrão Notamil Caraca Muito bom Muito show Muito top Bora 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 Feste Muito obrigado Yasmin Noemi GZL Jéssica Rosilene Muito bom Muito bom galera Ó Agora A gente encerra E mostrando O que você aprendeu Nessa aula de hoje Você aprendeu o seguinte Ó A gente já sabe Quais que são O que tem que fazer Para gabaritar a conveniência 1 2 3 4 5 Você aprendeu Regra de validação Agora faz o seguinte Me marca lá no Instagram Tira uma foto Do teu material Que você fez Me marca no story Porque a gente está junto E a gente vai conquistar Um notam esse ano E a gente está focado Feliz Eu estou muito empolgado E agora Um beijo para você galera Estou satisfeito Que a gente está aqui 2 horas de aula linda E quem evoluiu Comenta aí Hashtag Padrão Notamil Tudo lindo galera Um beijo para você Obrigado por ter ficado Vindo até o final Do aulão E agora Tamo junto Eu queria agradecer vocês dois Ó, vou ficar até emocionada É... Eu comecei a fazer o curso ano passado E eu vim de uma escola muito fraca Para uma escola muito forte Só que no período de pandemia Então O professor de redação Ele já esperava que A gente soubesse muita coisa E eu ficava assim Meu Deus Gente, não sei nada de redação Caralho É... O profinho mudou completamente Gente, eu tirava 600 No máximo 800 E agora Terceiro ano do ensino médio Eu... A minha menor nota Esse ano Foi 960 Em... Quatro simulados Que eu fiz Eu tirei mil Então assim Foi uma evolução fantástica Eu comecei a fazer a máster Ano passado Um pouquinho depois Eu já fiquei Meu Deus Que avanço, né? Então eu queria agradecer Muito a vocês Vocês mudaram Completamente A minha escrita Eu faço... Antes eu fazia redação Em 3 horas E hoje em dia Eu faço assim No máximo 40 minutos Então assim Muito obrigada A vocês dois Meu nome é Jolana Sou ex-aluna do prof E eu fui aluna da máster E vim aqui Agradecer ao profinho Por ser incrível Por ter me feito Passar uma das melhores Faculdades de medicina em São Paulo Inclusive depois de ir Já o épico daqui a pouco A gente está indo para o hospital Vim falar para vocês Que nada substituía a máster Eu fiquei dois anos Recursinho Batendo na trave Do 900 na redação E não tirava 900 Por mais que o profinho poste Vários repertórios incríveis Em história do DEM Nada substituía a máster Porque os macetes A correção de redação As palavras de juízo de valor A gente só aprende Fazendo as aulas da máster E se eu não tivesse tirado 960 na redação Eu não teria passado Na primeira aniversidade Da faculdade Meus sonhos Então não me perco Essa oportunidade Obrigada, profinho Olá pessoal, meu nome é Rafael Tem curso de medicina Na faculdade de Inigrani E eu consegui Uma bolsa integral 100% Aqui na universidade A partir da minha nota do ENEM E isso foi graças Ao curso que eu fiz Para o início Ele me deu uma nota De 940 no ano de 2018 E hoje eu estou aqui Realizando meus sonhos E eu só tenho a agradecer Esse grande professor De 940 no ano Número 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 Sempre a certain smell Will take me back To when I was young How come I'm never able To identify where it's coming from I'd make a candle Out of it If I ever found it Try to sell it Never sell out of it I'd probably only sell one Leave it to my brother Cause we have the same nose Same clothes Homegrown A stone thrown from a creek We used to roam But it would remind us When nothing really mattered Out of student loans And tree house homes We all would take the latter Se o seu pai e sua mãe ainda não me conhecem Não conhecem o meu trabalho Fala assim, poxa, quem é o Profinho? Vou fazer o seguinte com você Eu vou deixar um vídeo aqui de uma mãe Falando a transformação que a Masterclass teve Na vida da filha e do filho dela Os dois fizeram a Masterclass ano passado Aí você pega esse vídeo, mostra pro teu pai Mostra pra tua mãe Fala assim, olha só pai, olha só mãe Olha só essa outra mãe falando aqui da Masterclass do Profinho E eles vão gostar Meu nome é Sandra Eu sou mãe da Beatriz Braulio, do Ricardo Braulio Eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência Com o curso de redação do professor Vinícius Como mãe, como provedora Todas as despesas dentro do lar Pra essa pequena família A gente se viu assim Na possibilidade de fazer mais um preparo Com nossos filhos Eles já tinham feito o curso preparatório Mas a gente sabe que a redação Tem um grande peso no Enem Então, como a Bia tinha muita dificuldade com escrita Com gramática Pontuação Com textos A gente viu no curso do professor Vinícius Uma boa oportunidade de prepará-la E ela fez o Masterclass Não é um curso sério É um curso dinâmico É um curso alegre Às vezes eu escutava a Bia brincando, rindo Eu falei, Bia, tá estudando mesmo Então, o professor Vinícius é muito humano Ele sabe o nome dos seus alunos Ele sabe a história dos seus alunos Ele se preocupa se seus alunos estão online Então, se eu vir aqui deixar esse relato Paz, é um investimento assim que vale a pena Não sou só eu Observem, vá no curso Vá no Instagram Veja o relato da Beatriz A minha filha dá um relato muito emocionante Tá lá disponível pra vocês observarem lá Como foi a trajetória dela durante a vida toda Os traumas que ela passou Ela fala isso de uma forma assim Muito leve, muito concisa E as ideias no dia da redação vieram todas